Bom, que o sal faz muito mal para a saúde, a gente já tem visto ao longo do nosso programa. Agora o Repórter Justiça vai mostrar para você como esse grupo aqui, muitas pessoas que têm hipertensão, estão melhorando a qualidade de vida. É hora de movimentar o esqueleto. Essa turma descobriu aos poucos os efeitos positivos da atividade física para o bem-estar, para a saúde e para controlar doenças como a hipertensão. Três vezes por semana, a dona Maura, de 70 anos, participa do grupo. Já são 17 anos de atividade física. E o que melhorou, dona Maura? Antes estava ruim, agora está melhor, bem melhor. O que melhorou? Em tudo. E a pressão alta que atormentava já não é um problema tão grande. Tomo remédio, faço acompanhamento médico direitinho. O grupo também tem efeitos positivos na autoestima. Me animei mais, eu estava muito trancada em casa, melhorei muito. A atividade física e os cuidados também mudaram a vida de dona Carlinda, de 75 anos. Ela também é hipertensa. Quando eu vim para cá, eu nem andava direito. Nem andava direito. Hoje eu ando bem, graças a Deus, melhorei. Fui aqui. Junto com a mudança de comportamento, novos hábitos alimentares. Preparado, né? Salgado na extensão. O Robs Monteiro é um dos responsáveis por orientar as atividades físicas. Aqui ele sabe, é grande o grupo que sofre com a pressão alta. Em torno de 40% a 50%. Às vezes tem grupo lá do centro, o quarto que é mais. São 70% já feito levantamento pelo próprio centro de saúde. E além da hipertensão, tem as pessoas que são principalmente diabéticos, né? São doenças que vocês têm que fazer uma atividade física para que ela não desenvolva tanto na pessoa. E o repertório de atividade física mudou a vida de quem sofria com a hipertensão, garante o professor. A pessoa, quando começa a fazer uma atividade física, ela não tem o hábito, ela sente hipertensa, ela é praticamente sedentária. Então, os batimentos cardíacos, mesmo em repouso, dão alto, 90, 110. Hoje, se for pegar os batimentos cardíacos de uma pessoa que faz atividade física, mesmo em repouso, vai dar de 70 a 90, o que é excelente. Isso quer dizer o quê? Que o sangue está levando mais oxigênio, mais nutrientes para todos os músicos, exigindo do coração um bombeamento mais firme. E isso faz com que as pessoas se sintam melhor, né? É o bem-estar, vamos dizer assim. A ginástica é feita na frente do posto de saúde e não é isolada, faz parte de um projeto maior. O nome Hiperdia, grupo para tratar da hipertensão e diabetes. As pessoas que chegam ao centro de saúde primeiro recebem orientações numa palestra como esta. Aqui são tiradas dúvidas. Eu nunca tive o hábito de medir minha pressão. Então eu fui à academia e eu fui medir e deu alta. E de imediato eu vim no posto e me disseram o seguinte, aí me passaram o remédio, mediram a minha pressão, baixou. E já me deram já a carteirinha de controle. Então eu já sou hipertensa, não precisava fazer uns exames primeiro para poder me passar esse controle. O grupo de enfermagem preparado dá a resposta na mesma hora. A pessoa é considerada hipertensa a partir do momento que ela mantém a pressão dela sustentada em 14 por 9. Então, a gente pede essa monitorização e você vê, durante esse período, a pressão está sempre 14 por 9 ou acima disso. Isso é considerado uma pessoa que é hipertensa. E para evitar que a pessoa se torne um paciente crônico, são passadas informações sobre o consumo de sal. Quem aqui tem o costume de colocar o saleiro na mesa? Então, quem tem esse costume a partir de hoje, tira. Por quê? O sal ele faz o quê? Aumenta a pressão. Por que ele aumenta a pressão? Porque ele não se torne. O sódio. Gente, ele vai agir como? Ele vai aumentar o quê? O inchaço, né? O programa é feito em todos os centros de saúde de Ceilândia, maior cidade do Distrito Federal. Mais de 14.500 pessoas estão cadastradas. Os pacientes são acompanhados. E os pacientes que participam aqui do programa não tem só acompanhamento médico, não. São três consultas por ano. Uma é feita com médico e as outras duas com equipe de enfermagem. O Paulo Ricardo é quem coordena o Hiperdia na região, que tem 600 mil habitantes. E como que as pessoas, elas entram no programa? De que forma que elas começam a participar do Hiperdia? O paciente hoje, quando ele chega no centro de saúde, ele, muitas vezes, ele sabe que ele tem hipertensão quando ele vem encaminhado. Então, nós temos um procedimento. Quando o paciente, ele chega na porta e ele está com a pressão descompensada, então ele primeiro é feito uma triagem, ele passa por um atendimento com o enfermeiro. O enfermeiro vai fazer uma avaliação da pressão dele no decorrer daqueles dias. E quando se verifica realmente que ele está num pico hipertensivo, então ele é incluído no programa e ele passa para fazer um acompanhamento com o médico. E para melhorar a saúde, é fundamental o cuidado com a alimentação. Primeiro é mudar a alimentação. Então, o paciente, quando ele chega na maioria das vezes, ele vem com vícios de alimentação. Então, ele consome muita carne vermelha, ele consome uma quantidade muito grande de sal, ele consome frituras. Então, nós passamos a ele orientações no que diz respeito à diminuição desse consumo excessivo de sal e também mudança nos hábitos alimentares. E a preocupação com a alimentação e com o excesso de sal não é só em programas como este. O Ministério da Saúde, em parceria com as indústrias da alimentação, retirou mais de 14 mil toneladas de sódio dos produtos nos últimos quatro anos. O resultado foi conquistado graças a um acordo de cooperação. A Maria Célia Del Duque, especialista em direito sanitário, lembra que este é um acordo voluntário, não existe punição. Não há nenhuma obrigatoriedade a essa indústria. Um acordo é um acordo. Se a indústria não cumprir, ela não sofre qualquer sanção. E a senhora acha que termos de cooperação, como esse que foi feito com relação ao sódio, é um caminho a ser seguido? Já que muitas vezes existem leis e elas demoram a ser cumpridas? Eu vejo de forma muito positiva. Quando a indústria encara que a política pública proposta pelo Estado é uma política que ela também, como indústria, pode fazer parte, eu acho que é extremamente importante. Diferentemente da lei, onde ela impõe sanções em caso de descumprimento. Mas o Ministério da Saúde tem respaldo da lei para fazer este trabalho. A Lei nº 11.346, de 2006, estabelece o Sistema Nacional de Segurança Alimentar. E ela cria um Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e Vigilância Alimentar e Nutricional para acompanhar toda a parte alimentar da população brasileira. Esse sistema está a cargo do Ministério da Saúde. E a Emenda Constitucional nº 64, de 2010, o que ela trouxe de inovação sobre o direito social? Essa emenda veio consagrar uma luta por inserir o direito humano à alimentação na nossa Constituição. Torná-lo um direito fundamental, um direito social. Está consagrado no artigo 6º da Constituição, juntamente com o direito à saúde e outros direitos sociais. É uma luta que vem desde Josué de Castro, um famoso nutricionista brasileiro já falecido, e também o Hebert de Souza, o conhecido Betinho, que fez uma campanha imensa de combate à fome. Então, todas essas lutas acabaram desembocando nessa emenda constitucional que veio consagrar a alimentação como um direito fundamental.